Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A paraxá de hoje se chama Kitsá, que significa Quando Fizeres. É nessa paraxá que vemos o episódio do bezerro de ouro, crianças! De ouro! Que bezerro! Ah, nós vamos te contar. Mas antes disso, quando a nossa paraxá começa, Moxê ainda está lá no Har Sinai, no Monte Sinai. E a Shem está lhe instruindo a contar o povo, usando moedas de prata, de meio shekel. Todo homem judeu de 20 anos ou mais deveria entregar a Moxê uma moeda para ser contado. É uma moeda igual essa? Sim, é uma moeda parecida com essa. Sabe o que aconteceu depois? Sim. E depois essas moedas foram derretidas para serem usadas no Mishkan. As moedas todas foram derretidas. E tem mais crianças. Nessa paraxá, a Shem também instrui a construção de mais um utensílio. O Quior, um enorme lavatório de cobre que deveria ficar no pátio interior, entre o altar de cobre e a entrada do Mishkan. O Quior deveria ser enchido com água todas as manhãs e usado pelos Corranim para lavarem as mãos e pés antes de qualquer avô dar serviço. Igual a vaso mesmo, depois de brincar. Isso, isso. Depois, vemos que o óleo da unção, muito especial, seria usado na cabeça dos Corranim para que se tornassem sagrados. E o incenso, feito de especiarias, seria queimado no altar. Um cheirinho bem gostoso para agradar a Shem. Mas o que ele fez todas essas coisas? Boa pergunta! Moshê selecionou Betzalel e Olhado, que eram ótimos artesãos. E um detalhe muito importante, Deus lembra o povo da importância do Shabat. E que até mesmo a construção do Mishkan deveria parar, sim, parar neste dia. Até agora vocês não falaram do Viseu de Ouro. É verdade! Vamos falar agora deste grande pecado. Moshê ainda estava no Har Sinai e nem imaginava o que estava acontecendo lá embaixo. Moshê tinha combinado com o Binês Rael que voltaria após 40 dias. Mas sabe como é, né? O povo perdeu a conta e se desesperou, achando que Moshê havia morrido. Então, o Erei Hav, sabe? Aquele pessoalzinho egípcio que resolveu seguir o Binês Rael na saída do Egito. Um pessoalzinho que sempre dava problemas. Começaram a reclamar que não podiam ficar sem um líder. Pois eles não podiam falar diretamente com Deus. Precisavam de um intermediário. Então, depois de muita insistência e de matar Hur e os anciões que foram contra esta ideia, finalmente convenceram a Harão a construir uma vaca. Ops, não. Um bezerro de ouro. O Harão fez isso porque estava com medo de morrer. Sim, Moshê. Exatamente. Ele fez isso porque estava com medo de morrer. Mas, mas sabem que nem todos adoraram esse tal bezerro de ouro? Mas Deus ficou tão bravo, mas tão bravo, que disse a Moshê que mataria todo mundo e começaria uma nova nação a partir de Moshê. Moshê intercedeu Hashem tentando negociar o perdão para o povo. Conversa vai, conversa vem. Deus concorda em não destruir o Bnei Israel. Mas Moshê teria que lidar com a bagunça lá embaixo. Quando Moshê desce e encontra o Erev Rav e um grupo de judeus adorando o bezerro, imediatamente joga no chão as tábuas da lei, quebrando-as em pedacinhos. Depois, Moshê destruiu o bezerro, derretendo o ouro. E todos aqueles que cometeram idolatria foram mortos. Com o acampamento limpo do Erev Rav, Moshê retorna ao Har Sinai, para mais uma vez implorar o perdão de Deus. Moshê recebe novamente novos Luhot, novas tábuas da lei. E para saber sobre as demais aventuras do Bnei Israel no deserto, inscrevam-se no nosso canal e ative as notificações. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais. Xalô! Ele morreu? Tem que escutar. Cadê a moeda? Igual? Que lagarde mesmo, mãe? Depois de brincar. Tchau! Tchau!